O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Salve família nostálgica, beleza? Se você clicou nesse vídeo para ver jogos estranhos, sinto muito, pois os estranhos são ótimos demais, perto dessas bizarrices que vão aparecer no vídeo. Para o conteúdo de hoje vou mostrar somente jogos de luta, mas não são os jogos clássicos que todo mundo conhece, como KOF, MK, Street Fighter por exemplo. Separei somente as versões mais estranhas e até bizarras. Então fique de olho bem aberto aí durante o vídeo para ter certeza que não vai jogar nenhum desses títulos mesmo sem querer. Esse é o nosso dia dos games e bora pro vídeo. Vou começar com Sumotori Dreams, onde o objetivo é derrubar seu oponente desajeitado de cima de um ringue. Os lutadores são estranhos não só pela aparência, mas também pela movimentação e coordenação aleatória desses caras quadradões. Parece até que eles tomaram todas em algum boteco lá do Minecraft antes da luta e por isso mal conseguem parar em pé. Você escolhe entre 4 personagens que são idênticos exceto pelas cores e a trilha sonora do game e é quase zero. Isso até ajuda a evitar você jogar ainda mais esse título horrível. Acho que eles economizaram no som para poder se dedicar na bizarrice. Se foi isso mesmo, eles concluíram esse jogo com maestria. Esse game aqui do Super Nintendo Mega Drive 3DO não é só um jogo ruim, mas talvez o pior jogo de luta desses consoles. Pra começar, não temos lutadores convencionais e sim um monte de bolinhas empilhadas que formam um bonequinho esquisito que se desfaz a cada golpe. O jogo ainda proporciona vários formatos de lutadores para que você não enjoe vendo apenas uma coisa feia em formato de bolinhas empilhadas. Você tem que ver várias coisas feias de todos os formatos. Pior que os jogadores mesmo, só os cenários, que além de ser simplista demais mesmo para um jogo em 16 bits, ainda contém um telão ao fundo que fica passando imagens estranhas que não tem nada a ver com o título. Ou se tem alguma mensagem obscura nessas imagens, eu nem quero saber, né? Esse título aqui é tão ruim que eu quero passar longe. Imagine só a alegria de quem escolheu esse jogo lá nos anos 90 só pela capa. Bom, mas se você é aquele tipo de masoquista de carteirinha, então sinta-se à vontade para jogar Balls 3D, porque é um jogo de luta 100% estranho. Saindo de um jogo de luta feito de bolinhas, vamos para um game feito de massinha. O Slash Apostle Puppet Show, ou Show de Marionetes do Último Apóstolo, é um jogo bem estranho. Só pelo nome você já percebe como o jogo é, né? Para você ter ideia, em alguns lugares do mundo, esse jogo era chamado de Chinese Exorcist, ou Exorcista Chidez. Vai vendo como esse jogo era tratado no mundo afora. E eles têm razão, porque esses bonequinhos aí parecem que estão sendo controlados pelo próprio Capiroto. Olha que coisa feia. Esse título foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo digitalizado, e foi lançado em 1988. Você sabe o que esse jogo, ou pelo menos esses personagens me lembram? Aquele episódio do Chapolin Colorado, que tinha um duendes que eram fantoches bem sinistros, que dão medo mesmo se eu assistirem esse episódio hoje. Você lembra desse episódio? Dava calafrios, né? E esse game aqui me deu até um jeito ruim por causa desses fantoches bizarros. Um jogo de luta lançado em 1995 para o MS-DOS prometia diversão e entretenimento mesmo antes do lançamento. Mas quando saiu, os jogadores perceberam da pior forma possível qual era o real significado de um jogo estranho. A única coisa positiva desse título são os Fatalities, que foram copiados de Mortal Kombat. Mas de resto, meu filho, foi só decepção. E a história é a seguinte, uma organização extraterrestre conhecida como O Conselho abduziu seres de vários planetas que eles classificaram como muito violentos. Inclusive foram dois humanos para lá. O Conselho trancou todos em uma nave e ordenou que lutassem entre si até a morte. Quem perdesse a luta teria seu planeta destruído. E aí eles não tinham escolha, né? Era lutar ou lutar. Cada cenário tinha um tema, um tema de fundo ali, que remetia o planeta natal de cada lutador. Talvez para lembrar o lutador o que estava em jogo caso eles perdessem a luta. Até aí tudo bem, porém os criadores esqueceram de deixar os jogadores dispostos a querer jogar. O jogo era tão ruim que ninguém queria jogar. Pois além da movimentação travada, o jogo só parecia uma cópia mal feita de outros títulos da época com personagens desproporcionais. Tinha muito jogo digitalizado nos anos 90, alguns bons, alguns mais ou menos e alguns horríveis. Esse aqui foi classificado como horrível. Ficou tão ruim que para muitos jogadores lá nos anos 90, explodir o próprio planeta ao invés de jogar esse título não estava fora de cogitação. Com certeza esse vai ser o jogo de luta mais excêntrico desse vídeo. Dong Dong Never Die tem todo tipo de personagens, desde os mais horríveis até os mais estranhos. E toda a captura de movimentos aqui parece que foi feita no fundo do quintal na casa de alguém. Mas a bizarrice foi tão longe que até o próprio Mario aparece como personagem jogável. E o Baximbe Goduda aí tem golpes que fazem referência ao Akuma de Street Fighter. Mais aleatório que isso, não existe. Tá, existe sim, porque aqui a coisa pior. O game é de 2009 e o enredo é uma paródia do filme O Exterminador do Futuro 2 e fala da guerra entre humanos e máquinas. Aí mostra a Skynet enviando o T-880, que aqui se chama Sheng Huanan, para matar o líder humano Dong Dong. Até engraçado, é bizarro falar essa frase, imagina jogar o jogo, né? O título saiu primeiro como um CD de uma revista asiática de games e depois foi lançado oficialmente na internet em 2011. Não que alguém se importe com essa informação, já que esse jogo é terrivelmente estranho. E por último, entre os piores e mais estranhos jogos de lutas das antigas, está Street Fighter. Mas não é exatamente esse Street Fighter que está no vídeo, não. E sim esse aqui. Aquele baseado no filme, que é baseado no jogo. O Street Fighter The Move The Game. Nem sei dizer pra você o que é pior, o jogo ou o filme. Eu acho que é o jogo, ou é o filme? Ah, sei lá, comenta aí qual dos dois você acha pior. Agora pense comigo, se o filme foi um fiasco, imagine o jogo do filme, que usou digitalização de personagens e cenários, todos retirados diretamente do filme. É a receita do fracasso, né? Claro que se olhando assim, à primeira vista, de relance, distraído, o game aparenta ser jogável. Mas na hora do fight mesmo, na hora do vamos ver, aí é que é o problema, a bizarrice visual nem é a parte ruim. Pra começar, os comandos nem obedecem direito, o que já dificulta dar um especial ou uma sequência de golpes. E as músicas são remixes retirados do próprio filme. E ficou daquele jeito, né? Uma bosta. Vai engolir todas as suas palavras, Kyle. Quando quiser, idiota. E os personagens então? Como eu explico isso para o meu filho? Sei lá, olha o que eu jogava nos anos 90, meu filho. Não dá, né? Olha esse blanco aí, parece um surfista ruivo, com febre amarela, depois de um treino do exército. Horrível. E olha que tem gente que gosta desse jogo. Eu só consigo pensar que esses players provavelmente não tem nada a perder na vida, ou estão querendo pagar algum tipo de pecado bem cabuloso. Fizeram alguma coisa muito terrível e estão querendo pagar esse pecado em vida jogando esse game. Só pode, né? Tá, posso ter exagerado. O jogo pode também não ser tão horrível assim, só muito ruim mesmo. Mas o que me pegou na época é que os jogadores realmente aguardavam um jogo bom de Street Fighter. Imagine só, o auge ali de Street Fighter 2 e seus relançamentos lá nas locadoras, e a Capcom anuncia um jogo novo. Claro, você vai pensar que é um jogo muito bom, só que no lugar disso, vem isso. Resumindo, a decepção foi grande demais, e mesmo o jogo não sendo o mais estranho dos anos 90, ele se torna bizarro só pela sua rejeição. É isso aí, família. Esses foram alguns dos piores e mais estranhos jogos de luta das antigas. Escolhi alguns famosos e outros também bem desconhecidos, que é pra vocês expandirem seu conhecimento sobre jogos bizarros e nunca jogarem eles nem por acidente. E se você clicou nesse vídeo e assistiu até aqui, mesmo que por acidente, ajude aí deixando o like e se inscrevendo no canal, comentando que outros jogos de luta são tão estranhos quanto esses que eu falei nesse vídeo. Comenta aí. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final, e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho